Boa noite pessoal! Hoje eu vou ensinar como configurar o ambiente para a gente começar o desenvolvimento em OpenGL. Esse ambiente vai usar o CodeBlocks e o FreeGlut. Eu estou usando o CodeBlocks por recomendação do Marquinhos para ensinar para disciplina e porque alguns alunos já conheciam, mas se você quiser usar outra ideia, fique à vontade, não tem problema nenhum. Se tiver dúvidas também, tiver dificuldade para instalar em outra ideia, deixe nos comentários ou fala comigo que aí eu tento gravar um vídeo depois ajudando a explicar como configurar a ideia que você escolheu, ok? Nesse desenvolvimento todo das aulas aqui eu vou usar o CodeBlocks só porque é uma ideia simples de configurar aqui para não ter dúvida de quem quiser seguir, tá? Então vamos lá! Começando, primeira coisa é baixar o CodeBlocks lá em codeblocks.org. Então vamos lá! Aqui é só ir na seção de downloads, na seção dos binários aqui e eu vou baixar direto com o MinGW, tá? Só por questão de praticidade e ir mais rápido para ela. Então pronto! Vou fechar aqui porque eu já baixei para agilizar mais ainda e agora a gente precisa baixar o FreeGlut. ele fica aqui em FreeGlut.sosforge.net e na seção de downloads, na verdade, esse FreeGlut 3.0, isso aqui é o código fonte dele para compilar, tá? As versões pré-compiladas estão aqui, inclusive para o MinGW. Então eu só vim aqui baixar o FreeGlut 3.0. Então pronto, já está aqui baixado, tá? Vou fechar. E vamos lá! Primeira coisa é extrair esse FreeGlut, tá? E aí o que eu recomendo a partir daqui é o seguinte, isso é só uma recomendação, não é obrigatório fazer, tá? Mas eu recomendo recortar essa pasta aqui, criar uma pasta nova caso você já não tenha algo do tipo. e chamar de bibliotecas ou qualquer outro nome e colocar aqui dentro, porque se você precisar configurar outras bibliotecas e colocar dentro da sua IDE, já fica tudo mais organizado dentro de uma pasta só. Então isso é só uma recomendação, mas não é obrigado a seguir, ok? Então pronto! Feito isso, vamos instalar o CodeBlocks. Então aqui vocês podem ver que já está com a Switch no MinGW, tá? Vou instalar aqui. E... foi! Pronto! Vamos rodar ele. fechar aqui. Então vamos lá! Eu vou criar um novo projeto para a gente configurar ele direto. Vai ser Console Application mesmo, vai ser C++, o nome do projeto vai ser FreeGlut. E com o GCC mesmo. Pronto! Feito isso, deixa eu abrir aqui a main e eu vou fazer passo a passo para vocês notarem possíveis erros que apareceram durante a configuração. Então vou tentar simular esses erros aqui e a gente vai resolvendo eles aos poucos, ok? Então, deixa eu apagar isso daqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é chegar aqui, tá? Abrir o CodeBlocks e vou incluir o FreeGlut. O primeiro erro que vai dar é que ele não sabe onde está esse .h. Então você precisa indicar para o compilador. Aí tem duas formas. Você pode fazer esse tipo de configuração por projeto, caso você use o CodeBlocks para mais coisas, para programar outros projetos. Ou se você vai usar só para disciplina mesmo, pode vir aqui direto e configurar de forma global. Eu vou deixar aqui também porque eu vi muita gente colocando por questão de praticidade e tal, se você não se importa. Mas tem as duas opções e o caminho é basicamente o mesmo aqui. Então a gente vai vir aqui em Diretórios para ele procurar. E no compilador, a gente vai adicionar lá naquela pasta de documentos, bibliotecas, FreeGlut e aí a gente vai colocar o Include. Pronto. Agora o compilador sabe onde procurar isso. Então vamos tentar aqui construir de novo e pronto. Outro erro. Agora ele sabe achar isso daqui, o FreeGlut, mas durante a compilação não foi passado nenhum argumento para ele para procurar essa biblioteca. Então a gente vem aqui no compilador, nas configurações de linkagem e adiciona FreeGlut. Pronto. Agora na compilação, ele deu outro erro. Qual que é o erro? Ele não achou a biblioteca. Então você falou para ele qual biblioteca queria incluir, mas não mostrou onde ela poderia estar. Então a gente agora vem nos diretórios, em linkagem e vai procurar lá dentro de documentos, na biblioteca e se tem a pasta Lib, de Library. Então aqui a gente vai fazer a linkagem. Pronto. E agora vai tentar compilar. Pronto. Sucesso. Ou não. O que acontece aqui é que a gente está fazendo a linkagem de forma dinâmica. Então, como essa linkagem é dinâmica, basicamente o que essa biblioteca que a gente incluiu faz é falar qual o DLL que ela vai precisar para rodar. Então, algumas soluções que eu vejo na internet que eu não recomendo são as seguintes. É vir aqui em FreeGlut, nos binários, copiar o DLL lá para a System32 dentro da pasta Windows. Eu não recomendo por diversos motivos e tem outras alternativas também. Uma delas, que dá um pouco de trabalho, mas funciona, é em todo o projeto que você criou com o CodeBlocks, na pasta onde o arquivo vai executar, colar o arquivo, o DLL lá e executar. Vocês podem ver que agora rodou sem erro nenhum, inclusive pelo CodeBlocks, tá? Mas essa prática dá um trabalho, você tem que ficar copiando e tudo. Então, você pode apagar isso e configurar aqui um caminho extra para o CodeBlocks procurar. Esse caminho extra vai indicar para ele que durante a execução, ele tem outros locais que ele possa buscar por esse DLL na hora de rodar. Então, eu vou indicar a pasta de binário, que está dentro lá de FreeGlut, dá OK. E agora vocês podem ver, eu apaguei o DLL daqui, ele não roda, mas se eu rodar direto pelo CodeBlocks, o CodeBlocks sabe achar esse DLL. Lembrando que se você for passar esse programa para outra pessoa e no computador dela você quer que rode direto, então você precisa passar o DLL aqui junto, ok? Tem uma outra forma ainda que a gente pode fazer, não vai ser que eu vou usar, mas eu vou explicar aqui só para quem achar interessante. Eu vou fazer a lincagem estática. O que ela faz é basicamente embutir esse DLL dentro do seu programa, então você não precisa fazer esse trabalho. Só que para isso você vai precisar incluir algumas bibliotecas extras, dar um certo trabalho, assim, então eu não vou usar aqui, mas vou ensinar só para quem precisar um dia. Então vamos lá, para isso o FreeGlut exige que você define, que vai usar de forma estática. Pronto. Definido isso aqui, a gente vai precisar mudar a biblioteca também, porque se tentar construir ele, ele vai reclamar. Está faltando a biblioteca aqui. Então a gente vai vir aqui, em lincagem, e vai editar, e você pode colocar o nome inteiro da biblioteca, se for lá nos documentos, nas suas bibliotecas. E aqui você tem a estática. Você pode muito bem copiar o nome inteiro, tá? Deletar essa, colocar a estática. E... pronto. Agora você pode, inclusive, retirar aquele caminho adicional, tá? Porque aí não vai precisar do DLL mais. Então, aparentemente ia funcionar, né? Só que tem outros problemas. O que acontece? Agora resolveu um dos problemas, que é a lincagem com a FreeGlut estática. Só que o problema é que ele depende de várias outras coisas do sistema operacional para funcionar dessa forma, que estariam dentro do DLL já pré-compilado. Então, para isso, basta adicionar outras bibliotecas. E elas são... O PGL 32 Win MM GDI 32 E acho que com isso é o suficiente para essa compilação inicial. Não sei se para outras coisas pode pedir mais itens. Então, pronto. Agora a gente construiu. Vocês podem ver que agora, se eu for na pasta e executar direto, não tem o DLL aqui e ele executa. Entendeu? Então, essa é a lincagem estática, tá? Fica aí para quem quiser usar. Eu vou remover e não vou usar ela nesse exemplo, tá? Então, vamos lá. Porque ela adiciona um monte de biblioteca extra. Inclusive, não vou usar o PGL por enquanto. Então, agora eu vou adicionar o caminho para o DLL novamente. E o nosso programa volta... Ops! Esqueci de trocar para... Free Glute Sensor Estático. Pronto. Então, voltou e está funcionando. Então, agora eu vou explicar as funções básicas só para a gente criar a nossa primeira janela, que era a intenção, e fechar o vídeo. Primeiro, é que a gente precisa receber argumentos na main, tá? O Glute, para inicializar as coisas, ele pede esses argumentos. A gente não vai usar os argumentos na disciplina, mas vai ser uma mera formalidade aqui, senão ele não inicializa. Então, vamos lá. Pronto. E agora, passar para ele na inicialização. O endereço de argc e argc. Pronto. Feito isso, ele vai inicializar as variáveis dele, tá? E a próxima coisa, a gente vai definir o tamanho da janela que a gente vai mostrar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E vou colocar aqui seis selos por seis selos. Isso aqui você escolhe a largura pela altura dela em pixels, tá? A próxima função, a gente vai criar essa janela. Então... Aqui você coloca o nome dela. Então, vamos colocar aqui. E pronto. Vamos ver se isso roda. Tá aí. A janela apareceu brevemente e sumiu, tá? Então, isso mostra que pelo menos está compilando. Você já consegue rodar. Pelo menos o Free Glute aqui está funcionando, tá? E aí, para encerrar, a gente vai falar só sobre o Main Loop. O Main Loop é uma função do Glute que vai rodar basicamente um while, um loop, assim. E que em cada iteração, ele vai chamar os métodos dele para tratar evento de teclado, de entrada, para poder desenhar na tela, ele vai chamar qualquer função, tá? Então, o Glute, a biblioteca, é basicamente para isso. Para tratar métodos de entrada, tá? E eventos. E ele gerencia algumas coisas extras também, como criação de menu, pop-up, né? Na sua janela e algumas coisas assim. Mas, basicamente, a função dele é mais tratar evento e deixar isso de forma que funcione multiplataforma também, tá? Então, se você fizer com o Glute aqui, vai funcionar no Linux depois ou no Mac também. Então, beleza. Vamos lá. Vamos tentar rodar o Glute Main Loop e ver qual o problema. Assim que tenta compilar, ele compila, executa e dá um erro. Esse erro quer dizer o quê? Ele precisa de, no mínimo, para rodar uma função de display definida. Essa função é porque a cada iteração desse Main Loop, desse while, essa função vai ser chamada para desenhar na tela alguma coisa. Então, nem que seja a função sem nada, que é o que a gente vai fazer aqui, ele precisa chamar. Então, vamos lá. Pode. Vou chamar de display, pode chamar de desenho. Vamos colocar desenho. Desenho. Sem argumento nenhum, tá? E não vou fazer nada com essa função por enquanto. Aí a gente passa ela aqui, como argumento e... Ops. Perdão. Não é aqui que eu passo. Eu tenho que definir a função. Então, vou chamar Glute DisplayFunk. Ou seja, estou definindo a função de display, tá? Então, aqui eu venho... Então, aqui eu defino a função desenho, tá? Pronto. Definida a função, a gente deixa aqui em Glute DisplayFunk. E agora deve rodar. Pronto. Sua janela está aqui. Ela não faz nada. Ah, eu dei isso. Ela não faz nada, tá? Ela está funcionando. Beleza. E tem mais uma coisa que eu gostaria de observar aqui. No caso do Glute, pelo menos por padrão, depois que entrou nesse main loop, você perde o controle do seu programa, tá? Eu vou mostrar isso, fazendo com que o retorno aqui seja 5. E a gente vai rodar o programa novamente. Então, a gente rodou o programa, tem a janela. Assim que eu fechar a janela, normalmente se pensa que vai sair desse main loop e rodar o resto do código, né? Então, assim que eu fecho a janela, vocês podem ver aqui que continua retornando 0, tá? Vocês podem chamar qualquer função depois aqui, que por padrão vocês perdem o controle do programa. Então, tudo que foi executado a partir daqui vai depender do Glute, ok? Então, para essa aula era só isso, tá? Na próxima aula a gente vai aprender a configurar o OpenGL e fazer o primeiro triângulo na tela e continuar configurando. E aí, depois disso, para esse primeiro e segundo trabalho, eu acredito que não vai precisar de mais nenhuma configuração no ambiente de desenvolvimento, ok? Então, por hoje era isso. Valeu, galera. Tchau.